Música Redatório, você está no consumidor a todo, foi necessidade básica e mercado continua as. Mas que o governo reduza na taxa de importação se por cento Lima, por cento Rua, ponto Lima, mas bem, foi necessidade básica e mercado continua as. Desde o relator trimestral, você está no consumidor a todo, negociante Sira continua a fazer necessidade básica e mercado o folhe em NBAS. O resultado pesquisa acabou as na tal linha para o consumidor Sira e da ajuda ao consumidor Sira, o ensino vai acessar a informação que o folhe em Sira, não produtos em NBAS, o consumidor Sira consome. Rua, ajuda ao consumidor Sira, ralo literacia financeira, o santo Benatón, mas bem, pela ajuda ao consumidor Sira, ralo zero, nós não fazemos para o sábado barato, nós não fazemos para o produtos barato, barato, caro, rio, fatem, nem mas está na fornece, está na associação de defesa dos consumidores, fornece a informação para o consumidor Sira. O seu pesquisa, nós temos que ter uma medida que o governo Foti lhe deu a eliminação de impostos seletivos para bebidas asseguradas com açúcar, e que o Sira-Geral 23 contemplou nessas medidas de valor e as receitas, mas o governo não elimina as medidas de valor. Marenciana Martins, Marito da Costa, Xiamen. Marenciana Martins, Marenciana Martins, Obrigado.